Essa é uma textura rolada feita com argamassa, desse jeito você pode proteger suas paredes e com esse toque de pasta metalizada aqui fica uma decoração incrível. Quer aprender? Então bora pro vídeo! Nós já começamos misturando argamassa AC2, coloque a água e depois amassa pra ficar mais fácil de mexer. Essa argamassa aqui pode ser usada dentro ou fora de casa também. A aplicação será feita com o rolo cabelinho de anjo. Mas primeiro vamos umedecer a parede pra amassa secar mais devagar e ficar mais resistente. Música Música Quando começar a branquear as pontas da textura, nós vamos usar a desenpeinadeira de aço pra rebaixar todas as pontas que ficaram. Assim fica mais bonito e não corre o risco de se arranhar nela. Música 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 Com um rolo de lã alta nós vamos aplicar apenas uma de mão. Essa tinta é muito boa para as esternas porque fica impermeável à parede. Música Para dar aquele toque especial na textura, nós vamos usar a pasta metalizada dourada da LT Shiner. E olha só que cor bonita que ela tem. Música Com o auxílio de um pedaço de espuma, nós vamos passar apenas nas partes altas da textura. E agora sim, a textura criou vida, né gente? Show de bola! Música E agora sim, a textura criou vida. E esse aqui é o resultado final. Então é isso gente, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu! Música 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 Música